Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir o colchão Queen Plumatex Mola Verticoyle. O colchão de molas Queen Opus da Plumatex apresenta um ótimo nível de conforto e tecnologia, sendo confeccionado com sistema de molas verticoyle de altíssima qualidade para oferecer melhor sustentação e estabilidade ao colchão com 28 centímetros de altura. A espuma de alta densidade D28 e o revestimento em malha Samer proporcionam grande suavidade ao toque com noites de sono mais confortáveis. O pillow é revestido com tecido aerado para melhorar a circulação de ar nas camadas internas do colchão. Além disso, este modelo se caracteriza por ser um produto de conforto intermediário e suporte para até 100 kg por pessoa. Cuidado, proteção, tecnologia e conforto para um descanso muito mais tranquilo e saudável com o colchão da Plumatex. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto Pronta Entrega Envio Imediato Link do produto na descrição Aplicaindo www.britos negatives Levan 2 Ludovic 15 11